Marcelo e Rayane Por que saí assim, dessa maneira? Não vê que ainda estou de bobeira Prendendo você no meu coração Tô presa num mar de ilusão Não aceito ver você dizer pra mim Que pena nosso amor chegou ao fim É hora da gente dizer adeus Não dá pra viver Um minuto sem você Não consigo antes de existir O beijo que é seu beijo Impossível impedir Como vou dizer Pro coração que você Não quer mais saber de mim Que o nosso amor então chegou ao fim Como vou dizer Ouço sua voz de madrugada Olho na minha cama Não vejo nada Então baixa saudade de você Saio sem destino pra esquecer Mas vejo que esse amor é martelada Fere meu sentimento e não há nada Faça pra mim Faça pra ele não padecer Não dá pra viver Um minuto sem você Não consigo desistir O beijo que é seu beijo Impossível impedir Como vou dizer Como vou dizer Pro coração que você Não quer mais saber de mim Nosso amor então chegou ao fim Como vou dizer Não dá pra viver Não dá pra viver Um minuto sem você Não consigo desistir Meu beijo que é seu beijo Meu beijo que é seu beijo Impossível impedir Como vou dizer No coração que você Não quer mais saber de mim Nosso amor então chegou ao fim Como vou dizer Como vou dizer Como vou dizer Como vou dizer Legenda Adriana Zanotto